Partiu pra noitada, eu desci com os mano e ela com as mina já é madrugada Geral embrasado com o dedo pra cima, vistei de longe A mais gata do baile na troca de olhares me ganham no bonde Maldade na mente já deixa que mate Eu já deixa que mate, maldade na mente já deixa que mate Vem cá mulher, vem Mulher vem aqui, faz essa sabunda gostosa mexer De longe eu já vi, tu tá preparada pra me enlouquecer Vem no quadradinho, que depois nós vai pra minha casa fudente Se tu gosta assim, vem cá porque eu posso te satisfazer Mulher vem aqui, faz essa sabunda gostosa mexer De longe eu já vi, tu tá preparada pra me enlouquecer Vem no quadradinho, que depois nós vai pra minha casa fudente Se tu gosta assim, vem cá porque eu posso te satisfazer Vem no quadradinho, que depois ela vai pra minha casa fudente DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Partiu pra noitada, eu desci com os mano e ela com as mina Já é madrugada, geral embrasado com o dedo pra cima Vistei de longe, a mais gata do baile na troca de olhares Me ganho no bonde, maldade na mente já deixa que mate E eu já deixa que mate, maldade na mente já deixa que mate Vem cá mulher, vem Mulher vem aqui, faz essa sabunda gostosa mexer De longe eu já vi, tu tá preparada pra me enlouquecer Vem no quadradinho, que depois nós vai pra minha casa fuder Se tu gosta assim, vem cá porque eu posso te satisfazer Mulher vem aqui, faz essa sabunda gostosa mexer De longe eu já vi, tu tá preparada pra me enlouquecer Vem no quadradinho, que depois nós vai pra minha casa fuder Se tu gosta assim, vem cá porque eu posso te satisfazer Vem cá porque eu posso te satisfazer Te satisfazer Uh, 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 uh Obrigado.